Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui no Museu do Ipiranga, um dos museus mais antigos de São Paulo. A gente vai mostrar para vocês como ficou lá dentro depois da reforma. Então acompanha a gente aí nesse vídeo, se gostar deixa aquele joinha e no finalzinho não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos lá? Uh, 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 uh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A mochila no guarda-pumbo. Tá. Tá bom. Hoje a gente tá aqui, pessoal, no Museu do Ipiranga. Hoje a entrada é gratuita, né? Não sei até quando. Então, vale a pena esse passeio. Vamos ver como é que tá lá dentro, né? E aí, acompanha a gente aí nesse dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos entrando aqui, começando a piranga. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, que linda lá em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. a cruz da mão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Onde tem um quadro? Grandão, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.